Vamos em seguida escutar uma voz destacada no mundo do livro e da leitura, Dr. Paulo Cossinho Fernandes, que nos apresentará a palestra Para que ler claves para fomentar a leitura em jóvenes e adolescentes. Para apresentar o nosso convidado, a Dra. Maria João Filipe, da Rede de Bibliotecas Escolares. Bom dia a todos, cumprimento os presentes e antes de mais, muito obrigada Paulo Cossinho pela prontidão com que aceitou o nosso convite para estar aqui hoje a partilhar connosco as suas reflexões sobre o imperativo que é promover a leitura junto de jovens e adolescentes e de que forma é que o podemos fazer. Paulo Cossinho é diretor editorial e proprietário das edições Morata e a sua experiência profissional no setor começou no grupo SM, como responsável pelo marketing das publicações escolares e posteriormente na Oxford University Press, onde foi responsável pelo marketing da literatura infantil-juvenil em associação com o Grupo Planeta. Atualmente é membro e tesoureiro do Conselho de Administração da Federação de Grémios de Editores de Espanha e da Associação de Editores de Madrid, da qual é vice-presidente. É coordenador da Comissão de Pequenos Editores. Participa nas comissões da Feira do Livro de Madrid e da Feira Internacional LIBER. O seu trabalho na área editorial, designadamente as muitas conversas que tem desenvolvido com os autores dos livros da área da educação que tem editado, provocou nele um conjunto de reflexões muito significativo que se dispôs a partilhar numa obra, que o Sr. Ministro já mostrou há pouco, e que tem sido recebida com bastante entusiasmo e que se chama, para que a ler, Fomento da Leitura em Jovens e Adolescentes. Uma obra que ainda não está escrita, não está editada em português. O seu livro dirige-se a quem trabalha no ensino, em bibliotecas, aos pais, às mães, aos avós, à família, mas também a quem tem cargos públicos ou políticos, com competências que permitem favorecer a promoção da leitura, com medidas execuíveis e eficazes. Pois é isso que temos hoje aqui, um auditório cheio desse tipo de público experiente, que vai precisamente ao encontro destes grupos que definiu e que estão perfeitamente identificados. Professores, professores bibliotecários, mediadores de leitura, bibliotecários, mas também, muito importante, decisores. Um público disponível para partilhar das suas reflexões e para as fazer comunicar com a sua própria grande experiência. Paulo Cacim também é autor de um outro livro, que vos vai mostrar mais tarde, A Emoção de Ler, Ler as Emoções, assim como de vários artigos em revistas e de workshops de promoção da leitura. Vamos ouvir. Obrigado. Muito obrigado. Hoje me he vestido como se fosse uma boda, porque para mim isto é uma grande celebração. Estou muito agradecido, não só porque vocês estão aqui, mas por o que fazem cada dia em seu trabalho. Ojo, agradeço a a organização que me dão esta oportunidade, porque para mim, e o entenderão mais tarde, o fomento da leitura em jovens é minha ikigai. Tudo começou um dia em uma classe de bachillerato, 17 anos, de chicos e chicas, a que me haviam convidado a que lhes expusiera em que consistia a edição e a importância da leitura. O que fiz esse dia foi acercar-me a a pizarra e escrevi isto. Assim de simples. Quando um faz uma pergunta e utiliza o método socrático, há uma condição importante. É que essa pergunta seja retadora e que, além disso, o que pergunta, tenha a confiança em que os aprendizes vão achar a resposta. E assim foi. Falou da leitura como entretenimento. Mas, ao cabo dos 40 minutos, um chico que se encontrava nesse lugar, levantou a mão e disse, já sei o para quê, o motivo que você está buscando que nos falta. E disse o seguinte, para melhorar a sociedade. 40 minutos. Em outro lado do Atlântico, ao cabo de um tempo, o que provavelmente seja o presidente da República Dominicana, disse isto. Leer é uma capacidade exclusiva dos seres humanos. É uma virtude que nos abre ao conhecimento e à reflexão, mas, sobre todo, a um diálogo com o que encontramos a razão de nossa existência. Assim se expressa Paulo Cosín Fernández, destacado promotor do livro e da leitura em España. em sua obra, para que ler, fomentar a leitura em jovens e adolescentes. Elabora o conceito de hábito de leitura para estabelecer uma clasificação entre leitores frecuentes que leen alguma vez por semana, leitores habituales que leen ao menos uma vez ao mês, e leitores ocasionales que leen alguma vez no trimestre. Sostiene a necessidade de redescubrir o placer de ler e a delegar aos jovens a ferramenta da leitura para que possam encontrar seu papel na sociedade. Para transformar o mundo, tem que ler. Se se fijan, no outro lado, uma pessoa com o mesmo livro chega à mesma conclusão. Vamos unindo pessoas que temos a mesma missão. Maria também ouvou falar de meu livro e isso é o que faz que hoje esteja aqui. Mas sigamos nos perguntando em que consiste a boa educação. Esta é uma grande pergunta que muitas vezes é difícil formular. Porque talvez vocês, em cada um dos seus centros, responderão de uma maneira distinta. E terão o professor de ciências que diz que o importante na educação é o conhecimento científico. E terão os pais que dirão uma coisa e os políticos que dirão outra. Verão? Não nos ponemos de acordo. Mas seguimos perguntando-nos e com a inteligência artificial nos chegamos a perguntar incluso se faz falta que haia professores. Mas fíjense, na figura do lado. O que está sucedendo é que estamos humanizando a os robots e podemos ver os avanços que estão fazendo no Instituto Tecnológico de Massachusetts. Eu vejo experiências onde já um robot anima a os chicos a ler e muitas mais coisas. E, por outro lado, estamos robotizando a os humanos. Mas quando nós imaginamos o que significa humanizar um robot fíjense na figura. O que está fazendo esse robot? Está com uma expressão artística e está com um livro. Porque realmente a leitura é algo que a vezes sorpreende, mas é uma capacidade exclusiva de os seres humanos. Quando falo aos chicos e as chicas lhes pongo uma figura de um gato com um livro. O gato tem três patas. E lhes digo e lhes falo de uma história de como por que o gato tem três patas. E lhes digo qual é a discapacidade? Todos dizem que ao gato falta uma pata. E lhes digo esse gato não sabe que tem três patas. Por que? Primeiro porque não as sabe contar. E segundo porque desde pequeno tem três patas e não as visto outro gato com três patas. Não é consciente dessa discapacidade. Que outra falta tem esse gato? E então eles começam a pensar que não sabe ler. Por que? Porque ler é exclusivo dos seres humanos. Temos uma ferramenta exclusiva mas que também tem a condição de fazermos humanos. Este é um dos pontos mais importantes. temos falado da pandemia. Durante a pandemia na Federação de Editores de Espanha aprovechamos essa oportunidade para fazer um estudo e saía o seguinte. Isto é a consequência da pandemia. Que a consequência da pandemia a pandemia não aconteceu. Temos uma cuarta é esta que aparece arriba que são problemas de enfermidades e saúde mental. Esta permanece, esta cuarta ola. Neste estudo dizia que estes são os resultados. Durante a pandemia, durante o confinamento, houve mais lectores. Mas na franja de edade, inclusive de 25 a 34, subiu 15 pontos. E as pessoas que haviam leído durante a pandemia diziam isto. He empezado a ler e descobriu que me gusta bastante. He leído para desconectar. E o 82% le ajudou a passar melhor o confinamento. Depois, é uma grande herramienta em momentos de dificuldade. E lhes havia ajudado, aqui temos o resumo, para entretenerse, para desconectar, para estar alegre. vemos, por tanto, neste resumo, para que ler e a emoção de ler que depois fui escrevendo. para que vocês ten cada vez mais difícil. Não ten mais fácil, ten cada vez mais difícil. São conscientes disso, verdade? Por que? Porque nos estamos movendo entre duas forças muito impactantes. Por um lado, a que ven a esquerda, que é como um germen, é o que se diz que é esta importância global por a melhor da escola, a que a vocês liga cada dia. tem que melhorar, tem que melhorar. Mas, no outro lado, o que temos é que o mundo definido os economistas como um mundo volátil, incierto, complexo e ambiguo. Não há verdades, não sabemos onde está a verdade. Eu adiciono uma terceira força muito importante, que é a sociedade do entretenimento. porque isto é o que acontece quando perguntamos qual é o motivo por o que leen, todos dizem por entretenimento, não para melhorar o nível cultural, nem como consulta. Isto é o que acontece, leen por entretenimento. Isso lhes suena, verdade? Bem, quando perguntamos onde leen, estas encuestas hablan de a leitura voluntária de um livro em papel, pois não leen na escola. Se acaso, e se leen, leen em casa e por entretenimento. E claro, como há muitas opções de entretenimento, por que não leen? Porque tenho muitas opções. Así que, aqueles que querem trabalhar a leitura por entretenimento o tínen todavía muito mais difícil. E adicionamos a esta variable a aparición de todas estas plataformas. fíjense que a maioria está na zona de Asia e Pacífico, pero incluso Wattpad a sido absorvida por Webtoon. Isto é Webtoon. Millones de pessoas van a esa plataforma, que é uma plataforma de leitura. Dizem, bueno, pois então dejen de trabalhar. Já o têm. Já temos uma plataforma que resolve o problema da leitura. Vais a casa. E, ademais, o 90% é da generação Z. Pois, se queremos aumentar a leitura em jovens, já está, a plataforma. Vais a casa. Ah, pero veamos aqui, que é que isto é um negócio. Ah, e se é um negócio, por que é? Porque resulta que se definen que não é, é algo mais que uma plataforma de leitura ou de escritura. É uma companhia de entretenimento para desconectar. Vale? Aqui estou com duas autoras que são best-sellers juvenis, de novela romântica. Em uma das colas, uma chica que estava esperando a firma desta chica que aparece à direita da pantalla, D'Alice Kellen, dizia, me gusta a novela romântica juvenil porque pode haver amor de verdade. É a dizer, não sabe o que é o amor de verdade, está na novela, não está na realidade. Incluso, podes enamorarte de tus amigos. E Joana Marcuse, que estive com ela não há muito, dizia que ela começou em Wattpad e que em Wattpad põe capítulos livres e que foi realmente através de Wattpad como ela se desenvolveu como escritora. Portanto, está muito agradecida a Wattpad. Joana Marcuse é a autora que aparece no top ten em México e em distintos países e nos cinco primeiros a nivel mundial. E começou em Wattpad, tem uma lista enorme de seguidoras. E com esta situação he traído esta pergunta. e agora, agora, agora? E agora? Pois, lhes daré cinco consejos como vocês continuamente terem, pois eu vou aportarles cinco consejos. O primeiro é, se vocês dizem que tem que conhecer as necessidades de nosso público, de nosso público, veamos como é nosso público. Como é a generação Z? Claro, a ventaja das plataformas e de que isto seja um negocio é que nos dan muita informação. Váamos a esa informação. Tenemos todas as suas tendências, que é o que lhes interessa, é que quando eu entro nesta plataforma e quero elegir mais de três opções, não posso. Só me pode gostar o humor, o misterio, e me diz, ops, não podes elegir mais. Ou me gusta o humor, me gusta o gênero, me gusta o romance, e não me poden gostar mais coisas. Limita os gostos. Bom, talvez isto o caminhem. Esta é a generação Z. O importante de conhecer a generação Z é que depois vem a alfa. E o que facemos bem ou mal com a generação Z poderemos corregir com os mais pequenos. Muitas vezes nos esquecemos da generação Z e nos vamos aos pequenos. Olvidamos a adolescência, que é muito complicada. Vou aos de infantil e primária, que é mais fácil. Bem, esta generação ha alcançado a maioria de edad, que é o momento importante de cada generação, com todo isto, com o cambio climático, han vivido sua maioria no confinamento, conhecem o colapso econômico e a crise e as guerras. Mas um dato importante que aparecerá aqui abaixo e que agora lhes dará a explicação de porquê todas as plataformas estão na Asia. em ano 2025, a quarta parte da população na Asia será da generação Z. Já ven um pouco porquê importa a generação Z em determinados países. E isso invade a nível mundial. E que é o que lhes faz diferente? São mais pragmáticos, é a generação que destaca por os maiores problemas de saúde mental, por cima de todos. Têm um sentido de pertenência muito forte, mais que outras generações passadas, mas, mas, a vez, são muito individualistas. são muito ativos social e políticamente, em redes, e são idealistas. Isto faz que lhes importe muito o caimão climático. O explica. Não estou dizendo talvez nada que vocês não conheçam, mas, às vezes, o importante é colocar o que é que eles vão comprar em empresas que consideram éticas. esta empresa não é ética, não compro. Essa é a minha responsabilidade social. Incluso, vão mais além. Dentro de seu idealismo, dizem, eu compro somente aquelas que sejam capazes de abordar os problemas sociais. E aí, se eu sospecho que não o fazem, já não compro mais. Mas, claro, a hora de comprar, a vezes, eles faltam os escrúpulos porque esse sentido de pertenência e essas ganas de sentirse diferentes, de vestir marcando sua identidade, ao final, eles fazem superar esses escrúpulos. Esta plataforma é asiática, que conhecerão seguramente, Sein. quantos produtos lança ao dia? Vamos ver, quem diz que 200. 200 produtos ao dia? Parecem muitos. 300? Quem diz mil? mais? 3 mil? Vamos mais para cima? 6 mil. 6 mil novos produtos. Vem por onde vou. Claro, se quero então lavar meus escrúpulos, vou buscar uma plataforma que me dê essa sensação de que eu posso reciclar. outra nova plataforma, moda rápida, barata, com minhas peças pintadas, atesoradas. Esta é a generação Z, que un dia, se analizamos o que faz uma pessoa desta generação ao dia, vemos que, sobretudo, a parte de baixo está conectada á redes sociais. E a leitura, onde queda? Aí, escuchando, bueno, escuchando algo menos, leen mais que escuchar radio. Incluso, os que jogam a videojuegos, o importante é a socialização. Son a generação, e isto é muito importante, que, por cima de todos, mais gostam a música. Em um taller que dava em um centro, que eram de chicos de veintitantos anos, de formação profissional, na actividade anterior, se haviam ido, não acudiram, os professores foram por eles, esta, 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 tem que escutar, que era a minha, assim começava. Digo, isto, os tenho ganados, já. Con que comecei? Con uma canção de Manuel Carrasco. E nos pusimos todos a cantar. Que bonito é o amor, papá, papá. O grupo de discolos já não sabia o que fazer, claro, eu era mais discolo que eles. Eu estava cantando, todos estávamos cantando, e a partir de aí começamos a falar de as emociones da leitura. Porque a música les gusta, é uma ideia. Estamos acostumbrados a utilizar Google, pero aqui há um cambio de tendência muito importante. A partir de finales da pandemia, já não buscam em Google, mas que o grande buscador é TikTok e as redes sociais. Outra coisa importante. E consultam porque buscam recomendações que lhes sean inspiradoras. Les propongo uma actividade para conhecer a da geração Z. E é ir a outra geração. Se nos vamos a esta geração, a geração perdida, e podemos ver o Gran Gatsby, a película, podemos ver e falarles de como essa geração se chama perdida porque realmente tinha muita ilusão no que era o sonho americano, mas foram a da guerra e o único que vieron foi morte e destruição. E tudo o que se escreve e tudo o que leemos de uma geração é reflexo do que passa nessa sociedade. E eu lhes perguntaria a meus alunos, como sois vocês? Vocês reflexos da sua sociedade? Porque os escritores que escreveu sobre esta geração perdida pensavam que realmente esta geração se dedicava aos excesos decadentes, entendiam que o sonho americano havia sido uma falacia, sua masculinidade, vete a guerra e luta, és o homem que vai defender a tua patria, já não servia para nada. E, portanto, não tinham futuro. Não creiam que houve um futuro. se pode estar peor. Conocer outras generações ajuda. Se nos vamos a a generação grandiosa, pois temos um monte de livros que nos podem ajudar a conhecer a nossa realidade de hoje. E assim podemos chegar a como é a generação Z através de uma atividade como esta. que nos vamos O segundo consejo é a importância que têm vocês. Vocês são conscientes da importância? não, a generação. Fíjense, siglo XX, dizia Anne Arendt, a educación se encontra em um momento que, se não decidimos que amamos ao mundo e pensamos que temos uma responsabilidade com o mundo, será uma ruína. Não há nada que fazer. salvo que venha uma nova geração. Quando estén com esses alunos que dizem que isto é impossível, não posso com eles, pensam nisto. Porque isto se repite. É a dizer, aqui, Auguste Conte diz que o relevo generacional é o motor do cambio social. Se vocês querem mudar a sociedade, o têm mais a mão ou não o podem ter. Têm o instrumento que vai mudar a sociedade. Este senhor inventou uma palavra. A palavra é altruismo. Se miram no dicionário altruismo, verão que é aquele que dá perdendo incluso parte de si mesmo. É uma definição que eu cambiaria. Porque eu sou mais de Cervantes. Quando dá cultura e saber gana. Así que acuérdense quando se encuentren com essa generação e estén desesperados que lo estão e lo estarão en isto. O altruismo e que o muda e que o vem por eles. Terceira, vocês. A vocês chamo a clave de bóveda da transformação e do fomento da leitura. de bóveda de uma catedral. É o elemento central, o mais importante. Todos são necessários, mas para mim as bibliotecas escolas são o ponto por que temos que fazer pressão em uma sociedade. O tenho claríssimo. Muitas vezes dizem, mas é que claro, as máquinas, as redes sociais, e o si, e quanto tempo estão nossos filhos em classe, na escola, desde pequenos? Quantas horas dedican? E temos aí essa ferramenta. Confiei em ela. Porque neste mundo que estamos vivendo há muitas incertidumbres. mas são vocês, somos nós os adultos, os que lhes temos que dar estes arquipiélagos de certezas que nos dice Edgar Morin. Busquem que certezas lhes posso dar. Não coisas simples, mas verdadeiras certezas. Hoje lhes diré algumas. Que vocês conhecem, mas para que elas sujeitem e não se lhes vayan. Porque quando falamos de ensinança e nos perguntamos ao princípio que é a boa educação ou que consiste a ensinar, lhes recomendo a forma de pensar deste filósofo de educación que é Gerbiesta. Ele fala que a educación tem três elementos. Fundamentalmente nos estamos basando no aprendizagem, a qualificação, este que ven abaixo. Hemos visto durante a pandemia a importância da socialização. Não podemos estar aislados em casa. En cuanto podíamos nos precisamos socializar. Isso está resuelto en cuanto están en clases, cuantos salen, juegan, também está resuelto. A grande questão está na subjetivação. É a dizer, como desde a escola somos capaces de acompanharles a que encontren uma identidade que vão buscando. Por isso a importância dos adolescentes que é quando buscam essa identidade. Mas essa identidade não é aquela identidade que os faz idênticos a outros. É uma identidade que os faz singulares, subjetivos, que encontram quem são eles. Essa é a subjetividade. E isso lhes ajuda a apreciar que se eles podem ser diferentes, valoran também o diferente. E isso faz a pluralidade. Essa é a parte de subjetividade que é a melhor ferramenta está a leitura porque estamos vendo outras formas e outras maneiras de pensar. Também estamos muito obsesionados com a parte da tecnologia. Michael Fulham, este senhor que aparece aí detrás do micrófono, fala que para um aprendizagem profundo faz falta quatro elementos. Normalmente nos obsesionamos com as práticas pedagógicas, aprendizagem por proxecto, agora veremos. Também estamos muito preocupados por o digital. Mas precisamos socios, as bibliotecas, as outras redes, esta rede, somos socios de aprendizagem e nos apoiamos e precisamos apoiarmos e depois criamos um ambiente. Estes quatro elementos são fundamentais para o que há no centro, que são as competências fundamentais. pedagógicas. Se vamos a as práticas pedagógicas, qual eligen? Ustedes tendrán sua experiência, sua forma, seu aprendizagem, sua maneira de trabalhar no aula. Não faz falta que conozcan todas. Elijan uma, põenla em marcha, vayan aprendendo, mas não são exceções só na prática, só na inteligência, só na inteligência artificial. Porque o importante está aqui, ser capazes de ensinarles o que é o carácter, sua identidade, quem são, a competência de colaboración com outros, a capacidade de comunicación. Se se fijan, mientras vou falando, estas competências verão como a leitura lhes ajuda em todas. O pensamento crítico, a ciudadanía e a creatividade. Isto é o que chamam as competências básicas, que depois de perguntar a um monte de professores em todo o mundo, dizem, isto sim é importante. Vamos a a cuarta. O professor coloca a biblioteca escolar como o centro do bem-estar. Esta é a importância que se dá ao bem-estar evolucionando com o tempo. Isto o saco de un livro de Andy Hargraves, Bem-estar na escola, que publicaré pronto. Pero fíjense neste gráfico. Claro, a preocupación pelo bem-estar faz já que a OCDE valore o que chamam a satisfacción com a vida com os resultados académicos en as pruebas que facen. Claro, quando juntamos os dois vemos que República Dominicana que está arriba a la esquerda son os chicos que dicen ser máis felizes, máis satisfeitos com a sua vida. Pero os resultados en ciencia son os menores. En este grupito central que vemos aí está Portugal, España, Estados Unidos e Irlanda. Están aí en medio de os resultados en ciencias e a sua satisfacción com a vida. Então, onde le damos? Hacia os resultados en ciencias ou a estar satisfeitos com a vida? Se pode elegir? Obviamente non. Hai que conseguir ambas cosas. Porque isto seria unha classe prototipo de 30 alunos de 15 anos. Tres podían tener un trastorno mental, diez han presenciado a separación de sus padres, uno, a morte de alguno de ellos, siete, acoso escolar e seis, hacerse lesiones. De tal maneira que esta preocupación por o bienestar lo que está haciendo é que empiecen a venir un montón de programas de educación emocional. ¿Les suena isto? ¿Verdad que sí? Bien. Esta é a psicologia positiva, o mindfulness e toda unha batería de programas que en sí mesmos son buenos. Pero, ¿por qué olvidarse da la lectura? Porque con la lectura conseguimos todo. Como decía al principio, la lectura ayudou a todo isto. Hace falta todos esos programas se nosotros tenemos uno fundamental que é el hábito lector. Porque realmente cuando me reúno con chicas como aparece en esta fotografía, lo que tienen é un cacao emocional mayúsculo. Fíjense, todo el libro lo tienen marcado. Que si este, que si aquel. Están buscando conocer las emociones, descifrar el mundo emocional. Porque los psicólogos representan las emociones en toda esta complejidad. Bueno, pues les voy a ayudar a simplificarlo de la siguiente manera. Las emociones son como un iceberg. Nuestro comportamiento es lo que vemos, que es esta parte de aquí arriba. Cómo dialogamos, cómo nos expresamos. Pero, ¿a qué se debe ese comportamiento? Pues a todas las normas. Aquí nadie de repente se pone a gritar no, no estaría bien. Nuestro comportamiento depende de esto. Por debajo están las emociones sociales. Esto es lo que da la vida a la literatura. El orgullo, la culpa, la decepción, la vergüenza. La literatura está llena de todas estas emociones. Son los deberías. Pero ahí nos quedamos. No profundizamos más dentro de este iceberg emocional. Y aparece la descripción y vamos buscando. Pero si es que no tendrías que tener culpa. O yo estoy orgulloso de ti. O esto es una decepción. O este me ha puesto el rencor. Todo eso está ahí. Y ahí nos quedamos. Yo les pido que hagan un avance más en la profundidad de este iceberg. Y que vayan aquí. A las emociones básicas. Alegría, porque ganamos algo. Tristeza, cuando perdemos. Luego tenemos dos emociones mistas. Sorpresa, miedo. Cuando no sabemos qué va a suceder, sorpresa, tenemos estrés, tenemos miedo, incertidumbre, genera miedo. Y luego tenemos ir a asco. Cuando alguien nos agrede, tendemos a rechazar, a estar asqueados, separarnos de él. Son las emociones básicas que en su esencia son fundamentales para nuestro comportamiento. pero que nos están alertando de una de las certezas, estos archipiélagos de certeza que tienen ustedes que transmitir a sus jóvenes. Que es que toda persona, cuando se relaciona con los demás, hay dos necesidades que tenemos que debe ser recíproca. Que son estas. Amor y respeto. Si alguien lo pone en duda, que me lo diga. No, yo no necesito amor, yo no necesito respeto. No, yo no quiero amar a nadie, no quiero respetar a nadie. Esto lo necesita cada persona. Y cuando esto no sucede, aparecen las emociones básicas. Pero no vemos nada de esto porque estamos en la siguiente parte. A través de la lectura y de la literatura, nosotros vamos descubriendo todo este conocimiento sin darnos cuenta. Por tanto, darles esa clave emocional hace que dentro de nuestro ámbito de adultos en clase, en el aula, nosotros podamos orientar sobre en qué consisten las emociones porque realmente hay 166 millones en Wattpad donde ahí lo único que están buscando es la rentabilidad del negocio. Luego, ¿tenemos una función? ¿Verdad que sí? Porque realmente el mundo se mueve ¿por qué? por estrategias de poder. ¿Y las estrategias de poder a qué nos conducen? A injusticia. Y si nosotros queremos relacionar el bienestar, ese que tanto buscamos, la mejor manera es relacionarlo con las situaciones de justicia. Esta es una línea que relaciona la desigualdad, la injusticia y la salud mental. Y es una línea recta. Más desigualdad, peor salud mental. Esto es del año 2009. Independientemente de dónde está cada país, lo importante es la tendencia. ¿A más desigualdad o a menos desigualdad? Porque tendremos más salud mental o menos salud mental. Claro, la desigualdad es enorme. Está la desigualdad en hábitos de lectura en España. Fíjense, Extremadura 55, Madrid 74. Pero es que cuando yo voy a una escuela, esto es lo que pasa. Entonces, vamos a empezar. ¿A quién no le gusta leer? ¿Seguro que hay más de uno? Muy bien. Perfecto. Perfecto. Vale. Por aquí hay un par de ellos. Tres. ¿Cómo os llamáis? El 80% decía que no. Sergio. Sergio. Vale, go. Chala. Chala. Os voy a coger a estos tres voluntarios que no les gusta leer. Vale. Salir aquí al centro. Tenéis que romper este libro. No sabéis, no sabéis, no sabéis, Bien fuerte. Es vean, que os vean cómo lo rompéis. No os vean, no os vean. Bien fuerte. Bien. Más roto. Os falta un poco más. Ay, chala. Para no ponerlo entero, al final lo rompen, se sientan y pregunto que a quién le gusta leer. Se levanta la mano de la bibliotecaria que estaba al fondo y una chica, Lorena. Le pregunto a Lorena qué es lo que había sentido y dice dolor. Y a partir de ahí empecé a hablar. Quité el valor del libro como libro y me fui a hablar de qué es lo que a ellos les mueve de manera personal, no qué es lo que le aporta un libro. Y a partir de ahí acabamos hablando de la importancia que tiene la lectura. Y entonces sí entendieron para qué leer. Porque lo importante para tener este bienestar es que tengamos esta coherencia entre lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos y lo que nosotros hacemos. Para tener esta coherencia tenemos que saber descubrir las emociones como he visto antes. Tenemos que saber pensar pero a la vez actuar. La experiencia no sirve de nada si no nos lleva a algo. La experiencia de un libro no nos lleva a nada si no hablamos del libro y no nos hace pensar, reflexionar o hacer. Cuando tenemos esa coherencia es cuando tenemos esa sensación de bienestar. Pero ¿cómo movemos esa rueda? Pues para mover la rueda a veces nos quedamos en estos tres círculos. Aquello que nos gusta, aquello que hacemos bien y aquello que nos da un reconocimiento económico. Nuestra vocación, nuestra profesión, nuestra pasión. Pero eso se queda cojo si no añadimos el cuarto círculo, lo que el mundo necesita. Cuando nosotros añadimos lo que el mundo necesita a nuestra pasión, a nuestra profesión, a nuestra vocación y a nuestra misión y juntamos esto en un centro, obtenemos el Ikigai. El sentido de propósito que espero que ustedes vayan alcanzando, lo encuentren y ayuden a encontrar a sus alumnos. Para encontrar ese sentido de propósito, hace falta la confianza que les hemos de dar, la autoconfianza que tienen que tener y para eso tenemos unos recursos externos y unos recursos internos. Los externos son los amigos, lo que aprenden, pero el más importante son los internos. ¿Recuerdan cuando les hablaba de las preguntas socráticas? Esta capacidad de preguntarse es fundamental. Pero además, hay otra cuestión muy importante que es sentirnos vulnerables, saber que no somos capaces de todo. Esa vulnerabilidad nos hace compartir con otros y respetar al otro. Y eso es un club de lectura, un sitio donde reflexionamos, nos preguntamos, compartimos. Esto, un club de lectura, genera un compromiso, genera una confianza y genera una esperanza. Y esto es todo lo que aparece en sus planes. Veamos un ejemplo práctico. Esto es una colección para hablar sobre personas refugiadas, sobre la contaminación, sobre el límite de Internet. Hablar de esto y que cada uno opine de una manera, pero opine de manera fundamentada. Pero, esto es lo que yo hice en ese mismo instituto donde rompen el libro. Al año siguiente, hice esto. Les hablé de esta situación. El 13 de octubre de 1972, un avión tiene un accidente en los Andes. ¿Se acuerdan de esta historia? La tercera parte de los pasajeros murieron. Lugar inaccesible. Esto fue crucial cuando escuchan que nadie les va a salvar. ¿Qué hacen? ¿Pierden la esperanza? Ya saben que acaban alimentándose de sus familiares y de sus compañeros muertos. Cuando les conté esta historia, les dije que para mí había sido importante. Y resulta que cuando alguien tiene que salvarlos, solamente hay una persona que tiene este sentido de propósito. Solo uno. porque incluso el líder, Carlos, lo intenta y hacen una prueba para ver si es capaz de ir a buscar ayuda. Y en ese primer intento, cuando al volver de la cola del avión se queda hasta aquí de nieve, se pone a llorar y dice que la abandonen. Entonces, sus amigos dicen no, tienes que llegar hasta donde tenemos el avión. Lo patean, lo insultan, lo agarran y consiguen recuperar que llegue al avión. Cuando llega, el que se sentía líder de todo el grupo llora desconsolado. Así que van otros tres. Estos otros tres inician la expedición y uno de ellos se queda esperando y dos suben. Y esto es lo que sucede cuando llegan a una cima. ¡Nando! Montañas. Solo montañas. ¡Es todo! ¡Eso es todo! No, no es todo. Entre esas montañas debe haber un valle verde. ¿Ves aquellas montañas? Ya no tiene nieve. Pero están a 80 kilómetros. No seguiré hasta allá. Tenemos que hacerlo. No puedo. Claro que sí. No puedo. Perdí la fuerza. ¿Sabes lo que significa que hayamos podido vivir hasta ahora? 70 días. Y subir esta montaña, ¿sabes lo que es eso? Es imposible. Es imposible. Y lo hicimos. No. No. Me enorgullece estar en un día así. Vivo. Vivir todo esto. Y ver este lugar. Obsérvalo. Te quiero. Esto... es magnífico. Es Dios. Y Él nos llevará sobre cada piedra. Te lo juro. Yo te lo juro. ¿Sabes qué, Roberto? Vamos con Tintín. Que Él regrese al avión y que se lleve su comida. Mira. ¿Ves dónde se mete el sol? Es el oeste. Al oeste están los valles de Chile. Moriremos. Tal vez. Pero si murimos, lo haremos caminando. Moriremos, pero si lo hacemos, lo haremos caminando. Solo, solo Nando es el que tiene sentido de propósito y saca y rescata a todos los supervivientes. Esta historia yo la leí cuando tenía 11 años con este libro. No era consciente de que a mí este libro me había ayudado a tener mi propio sentido de propósito. Y esto es lo que les conté a este instituto que habían roto el libro. Al año siguiente fui a Sergio y le di este libro. Y le di las tijeras. Y le dije, rómpelo. ¿Y qué contestó? Que no podía romperlo. Y otro chico que estaba por allí dijo, ¿cómo se llama ese libro? Quiero leerlo. Esto es lo que hay que hacer. Tener nosotros nuestro sentido de propósito y ser capaces de que ellos vayan encontrando su sentido de propósito diario. Y con esto espero haber podido contribuir algo a este plan de lectura y a su trabajo. Muchas gracias. de todas maneras me podem escrever e me podem perguntar o que vocês querem aí na direcção que eu pongo. Nessa direcção também pongo recursos, entrevistas relacionadas com tudo isto. E com muito gosto, eu contesto cada uma das inquietudes que vocês tenham. Então, só muito rapidamente vou aproveitar para colocar aqui uma questão que me surgiu a quando da leitura do teu livro. A dada altura do livro citas o Stefan Kachan que diz, não há prazer da leitura sem competência. Portanto, parece que estamos todos de acordo que é a pedra em cima da qual tudo pode assentar. Mas depois também lembras o próprio Aristóteles que diz que a excelência é uma arte que se conquista com o treino e com o hábito. E, portanto, já temos uma segunda questão. Mas em cima destas duas questões que são complementares, lembras-nos o PENAC que nos diz o verbo ler não suporta imperativo. E é isso que nos aflige muito e muitas das pessoas que estão na plateia que é este paradoxo. Portanto, não há leitura sem competência, portanto, há que proporcionar a competência. Não há excelência sem treino e sem hábito, mas, por outro lado, o verbo ler não suporta imperativo. Então, como é que nós vamos conseguir desatar este nó? Muito rapidamente, porque já estamos a ficar um bocadinho... É muito fácil. A veces nos enfocamos muito na importância de ler e não nos enfocamos tanto na importância de falar. Uma professora me perguntava, há muito tempo, na Feria do Libro de Madrid, como podia fazer, na sua classe, que compreendessem o que leia, se não compreendessem. Eu lhe perguntei se na sua classe falavam. E me disse que não, que não havia lugar para diálogo na classe. Se não havia lugar para diálogo, eu lhe disse, mas nós a competência oral já temos desenvolvida. As ganas de falar, dialoguem vocês e, a partir do diálogo, geraremos uma compreensão e, a partir daí, chegará a leitura. Não construímos as coisas ao revés. Porque, se há algo que nos gusta, é falar. Muito bem. Então, vamos agora dar, por terminado este momento. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. 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 Obrigado.